Saia dessa! Com essa plataforma CRA, com ela seu atendimento fica muito mais rápido. São mais de 70 serviços disponíveis, como inclusão de disciplina, alteração de turno e até renovação de bolsa. Tudo isso é um clique. Basta acessar o portal integris.net, clicar no ícone CRA e escolher o serviço desejado. Venha para o futuro! Whiting!